O DJ L já tá ostentando o beat, porra! Ostentando o beat, porra! Eu vou ser o brilho caminhado, só o modelo a caminhado! Ostentando o beat, porra! Esse é o momento pra mulher ficar safada! 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 O DJ L já tá ostentando o beat, porra! O DJ L já tá ostentando o beat, porra! O DJ L já tá ostentando o beat, porra! O DJ L já tá ostentando o beat, porra! O DJ L já tá ostentando o beat, porra! O DJ L já tá ostentando o beat, porra! O DJ L já tá ostentando o beat, porra! O DJ L já tá ostentando o beat, porra! O DJ L já tá ostentando o beat, porra! O DJ L já tá ostentando o beat, porra! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL